Eu quero a mamãe ser meu amigo e ser meu amigo também. Eu? E a mamãe também. Eu sou seu amigo. Mas eu quero a mamãe ser meu amigo também. Mamãe, você é sua amiga? Você é sua amiga, mamãe? Você é sua amiga também, mamãe? Uhum. É? Eu sou sua amiga dele. Mas mamãe, eu gosto de brincar com você. É, eu sei que essas suas declarações não são à toa. Eu quero brincar com você. Agora eu vou brincar com o lego. Um lego. Um lego. Um lego. É? Eu quero. Deixa eu te falar um construtor ótimo de lego. Você conhece? Não. Eu não sei de nada. Aquele ali é bom. Aquele ali é joia. Mas eu quero fazer uma coisa que é super grande, como um tornado. Tornado? Uhum. Como é que você faz isso? Eu não sei. Eu preciso de você para me ajudar. Aquele lego. Para fazer uma coisa. Eu acho que ele faz questão da sua ajuda. Eu quero fazer um lego tornado. Eu quero fazer um lego tornado. Mas você, meu irmão, eu tenho que pegar na minha cabeça. Oh meu Deus. Mas não o coloque. Se você coloque, ele vai até quebrar as peças. Ok? Você vai ter que desastrar. Como você faz isso? Mas vai levar muito tempo. Não. Se você faz isso rapidamente, não é. E não você tem o flash? Eu não. Sim, você está. Você disse que você está. Não. 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 No? Eu... 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 going deינה5. O que? Eu não... Eu estou... Eu estou... Você está aqui nessaんですão. Eu estou...